Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Minha mana aqui de volta nesse canal que eu amo E eu quero dizer que eu sou apaixonada por esses vídeos que a gente usa roupão e aí a gente não gasta roupa nossa Verdade Gente, tem outros vídeos com a Vivi aqui no canal Tem a Lady K aqui de Torta na cara Tem eu e ela reagindo a sex tapes Tem eu e ela, ela escolhendo uns machos aqui É verdade Tem ela com a de quem e outra que eu nunca É, era eu nunca, eu acho Hoje a gente vai gravar um vídeo que é maravilhoso É responde, é fala a pergunta ou bebe A gente tem nove perguntas cada um Tá E eu vou, cada um vai ler a sua pergunta e vai falar a resposta Aí se a gente não quiser falar qual é a pergunta, a gente bebe Se a gente quiser falar qual é a pergunta, a gente não bebe Aí tem uns copinhos que tem mais Não, para, você vai ter que beber todo, não faz isso Vou começar pra você entender, tá? Ó, vou começar Vai que na prática é mais fácil de aprender Olha, eu não tenho vontade de fazer outra Eu fiz só uma mesmo Mas se eu tivesse que fazer, eu acho que eu faria... Se eu tivesse que fazer, eu não tenho vontade nenhuma de fazer Mas se eu tivesse que fazer, eu tiraria o papo Ah, tá Onde você faria e manda outra plástica Tá Entendeu? Entendi Se eu não quiser falar a pergunta, eu nem vou saber o que era e isso eu tomar Tá, eu posso responder qualquer coisa e aí... Não, você tem que responder a pergunta Não, pois é, qualquer coisa que eu digo assim, sem dar a entender o que era a pergunta, tá? É, mas você tem que responder Tá O que será que é? Responde É muito difícil Ele se brisou Eu vou beber Não tem condição Mas nem é nada a pergunta de boa Ah, não, porra, ele se brisou Olha o que será que é? Ui, 400 mil reais Ui, o que será, hein? Só abrir, vai Olha só que loucura Nossa The Voice Brasil Eu vou ler a pergunta, gente Não vou beber Se pudesse escolher um programa em exibição na Globo pra trabalhar, qual seria? Ah, eu adoro The Voice Eu também amo Minha cara É do núcleo do Boninho? Sim Boninho, call me Nunca Já foi um famoso Gostei que ele não bebeu, né? Mas aquele dos 400 mil Eu acho engraçado tu ficar rindo, né palhaço Eu não sei o que foi o Thiago que fez Eu não sei nem as suas nem as minhas Porque tem jogo, às vezes, que eu sei quais são as minhas Eu não sei, tem a mínima que são quais são as minhas que fazem um susto Duzentos mil Será que é a mesa da minha? Não, né? Pera que eu vou beber Miga Fernanda Queola Bicho Parado Meu Deus do céu, gostei da pergunta dele Ai, meu Deus do céu, é um desgraçado Jesus amado Emily Que idiota É uma pergunta boa Eu hein, eu devia colocar você Pra responder isso aqui Ai Como é que acontece nesse vídeo? Marina foi barbosa Meu Deus Bebeu O que é tão grave? Não, termine de beber Olha aqui o quanto restou Não, amiga Termina Não, amiga Não, amiga Termina Ai, vaca, vai Sete mil O que será que é sete mil? Mas lezeira, é tão fácil Ave Maria, ser blogueira não é fácil Olha, tirando o meu atual Porque eu estou namorando Ricardo Meu primeiro namorado Quando eu tinha 18 anos A pergunta é Qual foi o namorado que mais gostou? Uhum Gente, o povo deve ficar numa curiosidade só Mas se eu tô Tô doido, sabe o que você falou da Emily? Meu Deus do céu Não é muito mais beber esse negócio Fala a resposta Chá em suede Não é o que vocês estão pensando Que desgraça esse jogo É maravilhoso, né? Vive Amorim Hummm Não, não, não Que filho da mãe Eu tô chocada que tu comete, seu idiota Não tá aqui, mas não dá mais de ler Era bom, amiga É, né? Agora que tu colocou um monte de baba aí Que? Gente, deixa eu te falar É muito complicado esses vídeos Ai Qual que é a resposta? Nenhum Como nenhum? Nenhum 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 Zero Que será? Não sei Ai, credo É um pouco verdade Não gostei da resposta Eu acho É verdade Tu vai falar a pergunta? Vou É verdade que você só curte dotados? Quem não? É um pouco verdade Quem não? É, mas é porque, amigo Eu já te expliquei Que a swingueira da Bahia é diferente, né? Como? Assim, eu acho que A gente já falou sobre isso em outros vídeos Que tem É que nem boca Eu Eu acho que você também prefere Eu prefiro beijar bocas carnudas Eu acho que bocas carnudas beijam melhor Porém, já aconteceu de bocas finas me surpreenderem Entendeu? A gente prefere os meios notados Porém É Acontece às vezes um mediano Que é o normal Ou até um pouco... Ai, não sei se menor Que é um mediano Mas acontece de a gente se surpreender Porque é todo... Mas às vezes... Mas às vezes... Sabe aquela pesada? Às vezes... Lá vem a Laura Miller Às vezes... A penetração É apenas mais uma coisa Da relação Às vezes o toque Aquela coisa Você já vai ficando louco Ah, não, amiga Vai, por você Eu não quero, não Ai, meu Deus do céu Meu Jesus Tá na conta, Thiago Que grande Nossa senhora do céu Eu não posso falar isso, não Deixa eu ver Ai, gente Vou falar duas opções, tá? Darlay ou Gabriela Muito ruim Darlay ou Gabriela? Vai pra tua pergunta que é Antes da última pergunta, por favor Custuca, comenta, compartilha Eu faço muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia às 17 horas Eu fiz Responde ao Beb com a Luisa Sonda Com a Lecha E com a Tati Zaki Assiste aí Minha última pergunta, meu anjo Ai, gente Meu anzinho Caramba, bebi muito, hein? Olha só Meu anzinho Kim Kardashian Qual celebridade você gostaria de gravar? Olha só que loucura, realmente A minha Ele já fica rindo ali atrás da câmera Devia ter uma câmera, não tinha água Pra ele parar de ter leso Meu Deus do céu, gente Vamos lá Polêmico Mas eu vou ler, porque eu não aguento não me ver esse negócio Mas responde aí Eu vou responder Eu acho que Vencer, ser campeão Não necessariamente é ficar em primeiro lugar no pódio Então, apesar de não ter ficado em primeiro lugar na minha edição do Big Brother Eu me sinto uma vencedora só por ter chegado na final e por ter conquistado tanta coisa E ter conhecido tantas pessoas como você Depois dessa oportunidade Então, eu me sinto sim uma campeã Independente do resultado A pergunta era Mesmo não tendo vencido o BBB, você se sente a verdadeira campeã do programa? Não é verdadeira campeã, me sinto uma das campeãs Só tem uma campeã, Bi Não, amigo Tem uma campeã no primeiro lugar Essa daí eu não tenho como ser Um milhão e meio não vai entrar na minha conta de jeito nenhum Aí lascou-se tudo Mas eu me sinto campeã no sentido de ter aproveitado a oportunidade Porque tem gente que passa pelo Big Brother E acaba saindo na primeira semana e infelizmente não consegue aproveitar nada que o programa oferece, né? Falou tudo, mano Uuuuh Eu olha, eu bebi Bicho, bebi demais Bicho, bebi demais